Música Sejam bem-vindos a WTR Praia Selvagem Edição 2023 Vamos lá! Fala corredores, tudo bem? Sejam bem-vindos a Grumari Hoje em mais uma edição da World Trail Race Ou a WTR Praia Selvagens Grumari Zona Oeste do Rio de Janeiro E vamos lá! Prova que tem 3 distâncias 7K Que é que você vai comigo de carona 12K Que eu já corri em 2020 Eu 18K Vamos lá! Somos praticamente mil atletas Em uma das raras provas De trilha na cidade do Rio de Janeiro Por isso tá todo mundo aqui Já houveram várias largadas Vamos passar pro lado de lá já já Largadas em onda Pra evitar de tumultuar Nos pontos de single track Bora! Tá só começando, hein? Já foi um quilômetro, hein? E aqui é importante Pra poder aquecer E entrar bem na prova Todo esse trecho É comum das 3 distâncias Estamos passando com o paralelepípedo E já já ali na frente Vamos cair pra areia fofa Até o KM4, mais ou menos As 3 provas Seguem no mesmo percurso Por isso a necessidade De largada em onda E aí largou A onda em todas as distâncias Por exemplo, eu tô aqui, ó Na onda vermelha Face de Entre 50 E 1 hora 10K Pra fazer a conta Galera que dá elite Já foi Estão junto comigo aqui Estão as 3 distâncias juntas Mas Dentro do mesmo ritmo Vocês vão ver já já Do que eu tô falando Isso é muito importante na trilha São vários pontos de single track Não dá pra ultrapassar E aí você não perde tempo E a segurança em primeiro lugar Vamos lá? Tá acabando o refresco, hein? Já já areia fofa Pensa numa areia fininha Olha só Você pisa e afunda Ou você vai na fofa E rende pouco Ou você vai na dura Pra render melhor E bem-vindos à praia de Grumari Zona oeste do Rio de Janeiro Essa aqui é uma das últimas praias Da cidade do Rio Daqui pra frente Tem só mais algumas poucas praias E aí já passa pra outra cidade Pra vocês terem uma ideia Da minha casa em Copacabana aqui Dá quase uma hora de carro Se for daqui agora Até o Museu da Manhã Lá no centro do Rio Só via Orla Deve dar próximo A 60 km Então o Rio é muito extenso E só praia Então aqui É a zona oeste Até Ali O elevado do Joá Quando o espaço do elevado do Joá Já vira pra zona sul É muito longe É muita praia Mas é muito bonito Primeiro ponto de abastecimento E reabastecimento Prova de trilha O bom é isso aqui É um banquete Com a água isotônica Vamos lá pessoal Vamos hidratar Alimentar aqui Bora, bora, bora Só faltou a cervejinha E aqui água isotônica Importante Obrigatório nos 12 E nos 18k Reservatório de no mínimo 500ml Então A galera tá de mochila Ou cinto No meu caso Eu tô de Duas garrafas Garrafa flexível No bolso Da minha bermuda Pra ficar um pouco mais leve Pra poder reabastecer Nos pontos de água Como esse aqui E não tem copo Esse copo Veio no kit Pra não ter plástico Ao longo da prova Evitar Evitar de sujar a trilha Porque aqui é uma área De preservação ambiental Se sujar Não tem uma prova mais Então aqui é o ponto de parada KM 3,5 Todo mundo vai passar por aqui Muita gente lá atrás ainda Nós largamos logo aqui na frente Fomos um quilômetro e meio Lá pra frente Para o Le Pico Pra poder voltar E aí a largada em onda É pra evitar ao máximo Isso aqui Se todo mundo tivesse largado junto Essa fila tava lá atrás E aí imagina a galera da elite Presa no single track Aqui é o seguinte Fila indiana Não tem como passar Quem tá com pressa Desse antes né filho Ah não tem jeito não Quem tá com pressa Trilha é outro ritmo né Escalaminhado agora Novo ritmo agora Só começando Isso que é o pior Você vai no 18 Você vai lá na perda da tartaruga Já foi lá né Já foi lá O negócio não é brincadeira não Olha lá na perda do Telégum Certo? Certo Aquela foto fake Que todo mundo tira Que fala que tá pendurado Não tá pendurado nada Tem uma subidinha final lá boa E vocês vão comigo no 7k E o legal do número inclusive Ele vem mostrando a altimetria Então se você virar aqui Você vê o mapa da prova Nós estamos exatamente aqui Vamos subir 200 metros Vamos montar lá em cima E depois descer Você vai montando a sua estratégia Assim Entendeu? Se eu não tivesse o mapa da prova No meu número Eu teria anotado na minha mão aqui Bora subir Bom dia Como é que é o negócio aí? Bom dia Usei a corda Porque tá escorregando Tá mandando eu vou usar É importante Segurança em primeiro lugar Tá cheio de areia aqui Então escorrega Principalmente Quem não veio Com tênis de trilha Enquanto a gente tá aqui esperando a fila Tá fácil as coisas pra tirar foto agora né Tá de boa no mato aí Esperando a galera Todo mundo pra trás Aqui é o que eu falei Não tem jeito Vai do single track O ritmo de trilha É outro ritmo Não é igual ao asfalto Então venha preparado pra isso Tá com pressa Saia mais na frente Porque aqui não tem como passar Vou passar o Tobias aqui Eu vou ficar na frente dele O que adianta ficar passando Então É outro ritmo A culpa do engarrafamento é dele A culpa é dele Porque ele quer fazer isso aqui Quer pegar a gente caindo Cai Tobias pra filmar Cai Tobias A culpa é sua né Minha não Não é minha não Quem quiser a foto pega onde? Focorradical.com.br Esse é o melhor Vamos lá Olha lá na frente como é que tem a engarrafada Não É brincadeira gente É brincadeira É que tem bastante gente Vou soltar aqui pra poder gravar Consegui ó Com a mão só ali é complicado Aliás Tô testando O Olympicus Corre e Trilha Em breve o lançamento dele Pra venda Muito interessante Acho que o único Da prova que tá usando O Corre e Trilha sou eu Porque ainda não foi lançado ainda Tô gostando dele Boa estabilidade Segurança na trilha Em breve vai ter o review dele no canal Em breve A venda O soldo dele é o soldo da Vibran Vou mostrar aqui rapidinho Se eu consigo mostrar Vai ser um preço bem interessante também Pra tênis de trilha Tô indo muito bem com ele até agora E vamos subindo E acompanha a sinalização sempre Muita calma Segurança Aqui tem que usar as mãos O staff tá aqui pra ajudar a gente Vamos lá Cuidado na passagem aqui Boa prova pra vocês Vamos lá Vamos devagar Segurança em primeiro lugar sempre Tá bem? Tô Tá valendo a pena? Tá muito Só começando hein Tá ali embaixo A área da largada e chegada Os líderes Do 7K já estão chegando Estão com muita pressa Enquanto isso ó A fila lá embaixo Pra poder chegar até aqui E agora a gente vai subir Estamos com 37 metros De altimetria nível do mar A gente subiu Vamos passar de 200 Lindo aqui né Se tem staff É porque é perigoso Não tá tranquilo Então tem que usar corda Aqui não tem jeito Já já não vamos voltar a correr Obrigado hein Um abraço Bom dia Já já a gente volta a correr Aí tira o prejuízo Se tem fotógrafo E aí É porque o visual é bonito E aí Tobias Acho que bom te ver Aí ó Que espetáculo Um abraço aí A esposa tá aí também? Tá Só que ela tá na prainha ali né Todo mundo aqui tirando sua foto também Aí ó Coisa linda aqui Continua subindo Já subimos Já estamos a 130 metros Bora vamos lá Importante sempre acompanhar a sinalização Ó Que eu tava falando Olha aqui ó Tem uma fita Indicando Tá vendo a fita aqui? Vamos assim pertinho Tem uma fita zebrada Não passa Se eu tivesse um staff aqui Porque aqui tem uma outra trilha E aqui vai cair lá na praia Tem seta Tem fita Então É só seguir Não tem como errar É só prestar atenção Pessoa que passa Com a cabeça olhando pro chão Se fosse uma quebrada aqui E fosse pra virar Por exemplo a esquerda Ela passaria direto Olha como é que o pessoal Fica atento ó Bora que bora Vamos lá Olha o bonde aí Vamos lá Bora pai É isso aí Todo mundo Vamos lá Vamos pegar esse bonde aqui Por isso que é importante Atenção sempre E outro ponto importante É evitar ao máximo Correr prova de trilha Bom dia Correr prova de trilha Com fone de ouvido Por quê? Se alguém Bom dia Se alguém torceu Um tornozelo aqui Sofreu uma queda E alguém estiver gritando Você estiver de fone Você pode não ouvir Ou pode Não ser ouvido Então não se corre Com fone de ouvido Em trilha No máximo De um lado Bem baixinho Pra falar que Tá usando Mas o ideal É não correr De fone Vamos lá E aqui chegamos No ponto mais Esperado Aqui é a divisão De percurso Número cinza E número preto Vai pra lá Número amarelo Que é o nosso Vem pra cá Se você assistiu O vídeo De 2020 Vou deixar o link Na descrição Aqui Eu te mostro O percurso De 12 Que aí vai pra cá Hoje Eu vou te mostrar O percurso De 7 Então até aqui As 3 distâncias São o mesmo percurso Nós estamos aqui Deixa eu mostrar pra vocês Qual a distância Que a gente está Tá Vamos 12 e 18 Pra lá Aqui é o KM 5 e meio Da prova Ou seja KM 5 e meio Das 3 provas É o mesmo Que você viu No vídeo O 12K Vai descer Aqui Vai até a praia Faz uma voltinha E sobe Pra caramba Pra depois voltar Aqui O 12 vai voltar Aqui E aí a descida É a mesma De todo mundo Sobe pra caramba E o Opa Pra parar aqui E o 18 Vai até a pedra Da tartaruga Lá pertinho Na pedra do telégrafo Bem pra lá Bem pra lá 12 e 18 É um belo passeio Vamos descer E aí Começou o percurso? Começou o Começou o ano Começou Foi dado o start Na liga Quais são as próximas etapas? Mês que vem A gente vai ter Le Canton Le Canton e Teresópolis Le Canton e Teresópolis Em abril Em maio Arraial do Cabo Lindíssima prova Recomendo todas Pra baixo E aí depois A gente vai ter Miguel Pereira Campos de Jordão E WTR Serra do Mar Fechando o nosso ano Essa é a Serra Brabíssima Vamos nós Tem vídeo no canal Da WTR Serra do Mar Que é Brabíssima E tem vídeo Lá no programa Fôlego Nós gravamos em collab Da prova de Arraial do Cabo Bora descer E agora chegou a hora da verdade Vamos descer Olha quanto a gente subiu Tá precisando de um relógio Com GPS Pra prova de trilha Altímetro Barômetro Excelente opção aqui Polar Pacer Pro Acesse o site Use o nosso cupom E compre o Polar Pacer Pro Com desconto Excelente opção Pra você que quer correr trilha Precisa de uma bateria Com longa duração O Pacer Pro Vai te atender super bem Agora se você Tá precisando de algo a mais Tem lá o Vantage V2 Tem o Grit O Grit X Nosso cupom também Vai que vai Vai que vai Nosso cupom também funciona Pra todos os modelos É só você escolher De acordo com a sua Necessidade Vamos lá É isso aí ó Obrigado Vai que vai E aí meus amigos Essa descida aqui É a mesma Pra todos os três percursos Lá na divisão Que a gente viu Que nós descemos o 7 O 12 e o 18 Seguiu pro outro lado Eles fazem a volta Depois caem ali No mesmo lugar E descem aqui No mesmo ponto Que nós estamos agora Então ó Esse ponto aqui É muito técnico Quem tem tênis Com asfalto Muita atenção Pra não escorregar E já já ali na frente A gente vai pegar O trecho final Que é de asfalto E terra batida Então aqui Se você Vier correr a prova Muita atenção Pra não virar o pé aqui E virar estatística Finalizando hein Tá finalizando a brincadeira KM 6 e 300 Tô aqui Mais um ponto De abastecimento Se quiser Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia E aqui é o trecho final Trecho final Então A hora de ganhar Tempo É aqui No KM final Tentar aquecer de novo Pra voltar pra dentro Da corrida Vamos lá Falta um carro só hein A gente vê a galera Na televisão No dia a dia Que vai falar assim Pô O cara tá correndo a prova Primeira vez né Inocente Primeira vez correndo prova Porra Tem 15 anos Paulinho Quanto mais Mais de 15, 20 anos Sei lá Tudo que você possa imaginar Mas a WTR É a mais especial de todas Já correu todas as etapas? Quase todas Já foi Arraial? Já Já foi Serra do Mar? Já Ah então sabe O que é dureza né Dureza Vamos passando pra Campo de Jordão Abriu agora A gente vai pra Terezópolis Terezópolis e Lecanton É isso Brabíssimo lá Mas é bom É bom Muito legal Vamos lá Tá acabando Galera Tá acabando Em quilômetro final A prova não é de trilha? Achou que ia ter asfalto até o final? Claro que não Vamos voltando Pro ponto inicial Que é uma reserva O parque municipal Aqui de Grumari Que compõe Bora Aqui no entorno O parque da Pedra Branca E vários pontos Que a gente correu Tinha marcação inclusive Da Transcarioca Que é uma via Bora É uma via Aproximadamente aí 180 quilômetros Que corta a cidade inteira Do Rio de Janeiro Eu já mostrei muito ela Lá Na vista chinesa Lá no parque Da Tijuca Mas ela começa aqui É tudo mapeado Você consegue correr Tem várias indicações É uma trilha urbana Digamos assim A Transcarioca Sensacional Bora chegar Vamos a ela Medalha 156 É meus amigos 7k Faço não Durezinha Obrigado Olha ela aí Medalha 156 É isso Pode fazer a feira de novo Tá pensando o que Parece que a gente corre Olha Paçoca Bis Amendoim Bananada Maçã Banana Olha aí A galera vai chegando Vai chegando A Elite 18k Faz barulho A arena Para o quarto 18k Em menos de duas horas Mas aqui não é fácil não Prova duríssima Parabéns a todo mundo Quando a prova é braba Você vê que vem Só negro cascudo Para correr a prova 18k 12k Ninguém vem passear Ninguém Passear é no meio da semana E aí Valeu a pena? Super valeu a pena O percurso é bonito Não é fácil Depois você vem aqui Depois você vem aqui Eu já vi trabalhar nessa prova Até conhece tudo Eu sei Ele tá correndo Meu irmão A gente sabe que a prova é dura Quando você tem o dedo nela É verdade Valeu galera Valeu Silvio Vamos entrar Mostrar o pós-prova Como eu disse Aqui é uma região Do parque municipal De Grumari Então ó O pessoal já chegou Tá fazendo piquenique Tem aqui umas redinhas Foram colocadas Ali banheiro Aqui água Não precisava de trazer água Para encher as garrafas Antes de correr Porque tem aqui Tem ali também Bora Silvio Bora E aí Todo mundo foi bem? Tranquilo? Medalha no peito Sorrindo Todo mundo tá limpo Que negócio é esse? Que negócio é esse? Red experiência Pô tá limpo foi fácil Foi fácil? Olha Então volta lá Que tá errado Parabéns Valeu Aqui tem uma criozinha Quem quer entrar na banheira? Só que fez força aí ó Deve tá próximo a zero grau Essa banheira a essa hora Massagem Hora boa aqui ó Algumas ativações aqui também Bastante, bastante coisa mesmo aqui Pra ficar Não ir embora Porque agora são nove da manhã ainda Então tem bastante coisa Bar, restaurante Comprar o lanche Só vai chegando ainda Tem muita gente pra chegar Aqui a loja da WTR Tá comprando o que pra mim aí? Eu vou ganhar o que de presente aí? Uma blusa E um boné Boné, isso aí Boné é importante Caneca ó Camisa Canequinha tá linda Linda né Olha os bonés Adoro boné Miseira Mas tem também os produtos da caneta Camelback ó Inclusive Eu usei a minha garrafinha flexível Da Camelback na prova Aqui cabe quase 500ml Meias Eu tenho esse cinto Tem review no nosso canal Eu tenho essa mochila Eu tenho review no nosso canal Muito bacana Assista lá Camisa Porta-vento Os preços Tota aí pra tirar foto Cadeira É pra ninguém ir embora Aqui é família Olha aí ó Meu menino já vindo Desde cedo Vai ter show Já já Passou um dia bacana aqui Tem hambúrguer? Quantos calorias a gente perdeu Pra poder comer um hambúrguer agora hein? Vai valer a pena hein? Pode comer tranquilo Sem culpa Empanada Mais lanche E aqui é uma ativação muito legal Que é o test drive Da ONU Que é a parceira da prova Então ó Podia se inscrever no site E correu com o Cloud Ultra Com o Adventure Peak Ou o Cloud Adventure Então tem aqui vários modelos E a galera aqui correu Tá devolvendo eles agora também Falou ONU Quero testar os modelos hein? Ai 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 Vamos organizar isso aí hein? Quero testar hein? E essa aqui também é novidade ó Pra galera que tá Precisou mais ou menos dessa vez né? Vem tomar um banho Pra poder voltar pra casa E ficar o dia todo aqui Curtindo o pós-prova Porque é bacana demais ó É aqui atrás ó Ali acontecendo a prova E aqui a galera se refrescando Valeu a pena? Muito Muito Valeu muito a pena Tá gelada a água aí? Tá ótimo Pra refigurar tá ótimo Vou entrar também Vamos lá Isso aí Vai lá que é bom Com esse sol Super forte do Rio de Janeiro Vamos então finalizando A WTR Praia Selvagens Você que acompanhou o percurso do 7K aí Gostou? Bacana né? É uma prova que Não é difícil Mas também não é fácil É mediana ali a dificuldade Mas é muito bonito o percurso Vale a pena Quem sabe ano que vem Eu não faço o 18K Pra então aí eu ter As três provas aqui no nosso canal Se você quiser saber como é que foi o 12K O link tá aqui na descrição Pra você ver a prova de 2020 Pra ver um pouquinho a mais Que a gente não foi hoje Certo? Gostou do vídeo? Deixa o seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo Gosta de correr prova de trilha Gosto de conhecer lugares novos Essa é uma das poucas provas de trilha Que existe na cidade do Rio de Janeiro Estamos em Grumari Zona Oeste do Rio E é uma questão Pra poder correr a prova Olha a quantidade de carro que tem É muito bacana Você correr prova de trilha É outro esporte E aí você viaja muito pra correr Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Porque a gente pode continuar fazendo vídeos como esse Fazendo cobertura de prova Correndo pelo Brasil Tudo mostrando provas diferentes Pra você poder correr também Por que não? Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe as mídias sociais No Facebook Instagram Estrava Telegram Tudo é Programa Quilometragem Sempre com K Usa a nossa hashtag Programa Quilometragem Tudo junto Correu a prova É Posta uma foto Mata a nossa hashtag Pra gente dar aquele joinha bacana Aquela incentivada nos seus treinos Na prova também E até o próximo vídeo Valeu WTR Foi demais hein E até o próximo vídeo